Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e a dica hoje é aproveite o desconto de 35% em qualquer armação de sol ou de óculos de grau. É um super desconto que você pode parcelar em até 10 pagamentos no cartão. Gente, vale muito a pena porque na fábrica dos óculos nós encontramos muita variedade de óculos, tanto solar quanto de grau, masculino, feminino, infantil, para todos os bolsos e todos os estilos. E o melhor, a fábrica dos óculos eu garanto para vocês que sempre tem o melhor preço e com aquele atendimento maravilhoso. A fábrica dos óculos já está comigo há 12 anos e é ela que cuida da saúde dos meus olhos. E eu adoro fazer as minhas comprinhas por lá porque eu sei que lá eu sempre me acho. Vai você também ali na Berlim de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Ou então, se você não puder ir, é só chamar a fábrica dos óculos domiciliar que ela vai até você. E aí E aí E aí E aí Tchau.